Comerciantes do mercado da produção chamaram o Balanço de novo. A reclamação deles é a buraqueira na região. O repórter William Stavares está no local ao vivo e vai trazer todos os detalhes pra gente no Chama o Balanço. Chamou a nossa equipe de reportagem, a gente vai até a comunidade pra mostrar a situação e o Williams vai mostrar pra gente. Como é que anda a situação por aí agora, hein, Williams? A situação por aqui, viu, Prota, na rua Calheiros Gato, no bairro da Levada, tá muito difícil. Há alguns dias nós mostramos a situação de um buraco e de um vazamento nesse ponto. Esse trecho aqui garante acesso ao mercado da produção, mas olha só, a situação tem piorado. Além desse vazamento de água limpa, desse desperdício, ainda tem esse buraco. A gente observa que quem trabalha com carga e descarga, que deixa as frutas aqui ao lado, também tá enfrentando dificuldade. Olha só como é que o caminhão está estacionado aqui com muita dificuldade. Quem também precisa passar pelo local tem que passar devagar, com cuidado, porque o buraco já está cortando praticamente todo esse trecho aqui na via. Por isso que o Balanço Geral foi chamado. A gente vai aproveitar pra conversar agora com o nosso amigo Edvaldo, que é morador aqui da região. Edvaldo, a gente veio aqui no mês passado, uma equipe da BRK veio até o local depois disso? Bom dia, veio, veio até o local, só que fizeram o serviço, mas mal feito, né? Com certeza, se fosse na Pajussara ou na Ponta Verde, não fazia gambiarra, né? O que é que ele vem? O rapaz que veio disse que não é o serviço dele. Então que o prefeito manda as pessoas capacitadas pra fazer o serviço, até porque... Você tá vendo, né, William, que o serviço tá mal feito, você veio naquele dia, não tava esse buraco todo, mas agora como é que tá? Quer dizer, toda vez vai ter que chamar, reportar, abusar vocês, vir de lá pra cá toda vez, que você tem outras coisas pra fazer, mas olha o que é que tá acontecendo. Quer dizer, o negócio tá ficando cada vez mais pior. O Edvaldo prejudica também, além dos moradores, os comerciantes que trabalham nesse ponto. É, os comerciantes é que prejudica mais, né, até porque eles tem o negócio dele aqui, a loja dele, o carro não pode parar ao lado, até porque só tem uma via, só tem um lado pra os carros passar. Quer dizer, isso vai prejudicar muito os comerciantes e a rua fica, essa meladeira que você tá vendo aí, né? Você acredita que esse problema já tem um mês, dois, por aí? Rapaz, esse problema tem muito mais, né? Só porque quando eles vêm, ele não faz o serviço completo, ele faz uma gambiarra, né? A gente queria pessoas pra fazer o serviço completo, por quê? Pra poder não ter mais problema, entendeu? Não ter mais vazamento de água. Faça o serviço completo, porque eu tenho certeza, se fosse na Ponta Verde, o serviço ia ser completo e não estaria assim, né? Cavaram, cavaram, mas nada foi resolvido, né, Edvaldo? É, naquele dia que você viu aqui, filmaram, o mesmo deles vieram, cavaram, mas pioraram. Não fizeram o serviço bem feito, fizeram o serviço mal feito. Tanto o vazamento quanto o buraco estão aumentando, né? Cada vez mais, né? Você vê que os carros passam, aí cada vez que o carro vai passando, vai afundando. Até porque tem muita água, né? O vazamento tá aí. Olha o carro com o caminhão como tá aí. Tá só penado pra um lado. Por quê? Porque o buraco tá pior. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado, viu, por suas informações. A gente observa, mais uma vez aí nas imagens de o Henrique, a dificuldade vivenciada pelos motoristas. Será que esse motorista conversa aqui com a gente? Companheiro, sobre isso, o senhor sempre passa por esse trajeto aqui? Sempre passo por aqui, e o negócio tá feio aqui, viu? Tá piorando. O mercado em si piorando. Tudo geral. Não é só aqui nessa rua, não. Tem que passar com cuidado, né? Tem que passar com cuidado pra não quebrar o carango. Qual o nome do senhor? Euclides Nobre. Euclides, muito obrigado, viu, pelas informações. É, rir pra não chorar, não é, Proto? A gente vê que a dificuldade é imensa aqui para os motoristas, para os comerciantes, e a gente, mais uma vez, reforça esse apelo que tem sido feito pela comunidade, pra que tanto a BRK quanto a Prefeitura resolvam, né? Porque a gente observa que, além de vazamento, tem também esse buraco. Tem que ser um trabalho unificado, unido, pra que a comunidade seja beneficiada com as melhorias e também com uma solução. Eu volto com você, Prota. É, William, a gente busca essa solução mais uma vez. Não é a primeira vez que a gente mostra isso aqui no BG. Segundo o entrevistado do William, as equipes foram lá dar uma olhada, mas o problema não foi solucionado. Aí não adianta chegar lá, fazer o registro e a situação ficar desse jeito, realmente com risco de acidente, um problema que vai ficando cada vez pior. Mais uma vez, vamos em busca das respostas, vamos em busca da solução e continuaremos acompanhando até que o problema seja resolvido. Mais uma demanda que a população manda pra gente, o nosso Pajosap tá na tela, o 3512-0931. Obrigado, William, pelas informações ao vivo. Chamou o balanço, a gente vai até o local e vamos em busca da solução também do problema da sua comunidade.